Olá pessoal, daqui é falofumorades e sejam bem vindos a um novo mapa aqui no canal chamado Parkour Extremo. Eu já tinha bastante saudades de fazer aquilo que eu faço melhor no Minecraft, Parkour, e portanto neste belo dia de sol com mais de 30 graus, na realidade onde eu vivo estão para aí uns 10 graus, portanto vamos esquecer isso e vamos pensar que estamos num belo dia de sol no jogo. De qualquer forma eu queria fazer este mapa de parkour porque eu já sentia saudades e queria fazer uma coisa diferente. Diferente não, mas de certa forma tentar interagir, eu não sei falar hoje para alguma razão, mas eu vou cronometrar os meus tempos no jogo e vocês se quiserem, claro, vocês vão tentar superar tudo isso. Todos vão poder jogar, eu vou deixar o mapa na descrição se quiserem testar ou não. Ok, mas como vocês sabem nós somos muito profissionais no parkour, portanto vamos passar todas estas fases e vamos logo para o extremo. Porque como vocês sabem, quem não arrisca? Eu acho que ninguém sabe a resposta a isto. Ok, olha para esta coisa mágica. Bem-vindo, obrigado. Ele está a dizer bem-vindo. Ok, nós temos aqui comida e temos aqui algumas coisas tecnicamente inúteis, mas olha para isto, agora estou mais brilhante. Mas vamos àquilo que realmente interessa e vamos começar já. Isto tem muitos desafios que nós podemos fazer, mas um dos que eu mais gostei logo foi este laboratório escondido. É um desafio 18, é vermelho, ou seja, já é extremo. Depois nós temos mais estes até chegar ao final. Eu não sei bem qual é que vocês querem, se eu querem que eu tente fazer tudo ou passe aos mais difíceis. Eu vou deixar aí para vocês escolherem nos comentários, mas vamos começar. Ok, estamos cá dentro. Ok, este é o 18. Obrigado, ela complementou aquilo que eu queria dizer. Ok, nós podemos agora colocar aqui o tempo e vai começar. Ok, vamos lá. Isto é fácil. Começar de forma fácil este mini-jogo. Ok. Eu não sei se isto vai travar muito o facto de eu ter o shader. Se complicar eu vou tirar só para não atrapalhar o nosso trabalho, que é complicado. Ok, nós agora temos aqui que iniciar o desafio. Ok. Eles fazem isto que é para não travar tudo. isso. Não. Ok, calma. Não podemos cair já. Ok. Não. Eu não quero cair agora. Ok. Mas é. Esta era uma certa forma de eu conseguir interagir mais com os fenônicos. Ok. Não. Uau. Que mau time. Isto foi horrível. Eu acho que... Eu não sei se eu consegui passar a esta fase. Mas... Ok. Outra das coisas que eu queria trazer ao canal era outros mini-jogos como Rust. Muitos têm pedido. Eu não sei se seria uma coisa interessante ou que muitos queriam ver. Outras coisas que vocês vão poder ver em breve é outras novas séries. Isto é uma coisa que eu também queria falar. Não. Muito. Porque eu ainda não sei ao certo todas as coisas. Mas é uma coisa que vai acontecer em breve. Ok. Isto parece fácil. Não. Parece fácil mas eu esqueci de saltar o que é sempre ótimo. Nós temos que ser rápidos e não podemos parar basicamente. Porque se nós pararmos nós morremos. Uau. Ok. Isto foi uma falha do meu mouse. Agora não interessa. Mas... É. Eu estava a pensar a começar uma nova série. Eu não sei se com mais alguém eu sozinho. Mas... Novamente. Se fosse com alguém. Não é a mim que vocês teriam que pedir. Era às pessoas... Ah. É às pessoas diretamente porque eu não... Eu não posso convidar toda a gente. Mas se vocês disserem. O Fera vai começar uma série. Se quiseres participar com ele. Vai falar com ele. Não cuidar sim. Eu não sei. Brincadeira. Ok. Eu tenho que iniciar primeiro este. Nós estamos com 1.200... segundos. Ou qualquer coisa assim. Ok. Este demora mais. Eu pensava que era instantâneo. Mas não. Nós temos que esperar que ele pare. Ok. Eu tenho que cronometrar o tempo. basicamente. Agora. Agora. Ok. Não. Esse... Ah. Falhei o salto. Eu falhei outra vez. Eu sou mau nisto. Ok. Está a correr bem agora. Eu estou a sentir a pressão enorme. Ok. Oh. Ok. Conseguimos. Ah. Eu senti calafrios agora. Este... Não era o teu calafrio. Mas era complicado mesmo. Nós agora temos que fazer. Ok. Esta parte vai ser difícil. Nós temos que ser super rápido. Ok. Um. Dois. Três. E agora? Ah. Ok. Já perdi muito tempo. Eu estava só a tirar rapidamente os shaders. Agora o Venom vai entrar em ação. Olha para isto. Agora isto já não é a mesma coisa. Ok. Isto foi mal. Eu ainda não estava bem consciente dos blocos. Calma. Ok. Oh. Não. Eu não. Uau. Eu estava no meio. Eu estava no centro. Eu não acredito nisto. Eu vou demorar dez horas. Ok. Ah. Vamos ter que passar agora rapidamente. Agora estou no meio. Ok. Yeah. Ok. Foi bem mais fácil ser os shaders na realidade. Eu vou tentar fazer mais estes e os shaders. Oh. Meu Deus. Isto é muito rápido mesmo. Ok. Ah. Isto não parece muito complicado. Ok. Afinal é complicado. Muah. Ok. Não. Temos que ser mais rápidos agora. Isto demora mais um pouco assim. e portanto nós temos que ser. Ok. Ok. Exatamente isto. Um. Dois. É fácil. Não tem muita dificuldade. Este é bem menos complicado que todos os outros. De qualquer forma isto está a correr horrivelmente mal. Eu pensava que ia ser bem mais fácil. Mas este mini jogo é complexo mesmo. Ok. Hum... Esta parte foi. Ok. Uau. Hum. Hum. Esta parte é chata no mínimo. Ok. Ok, este vai abrir e fechar, parece uma comporta de uma indústria fenonástica de... NÃO! Desta vez eu não vou falhar. Desta vez eu não vou falhar. Ótimo. Ok. Acho que temos aqui um checkpoint, o que é sempre magnífico. Portanto... Ok. Isto... Mas não era necessário. O checkpoint devia ter sido feito bem antes disso. Portanto... Este aqui vai ser complexo. Eu não faço ideia. Ok. Nós temos que seguir basicamente quando o bloco não estiver lá. Uau! Mas aquilo... Ok fenon, tenho que ficar. Nós temos que relaxar nesta parte. É simplesmente não pensar nisso. Estava bem falar no início. Eu depois fiquei muito concentrado em tudo isto. Vai haver uma nova série em breve. Não sei se vai ser como os aventurés ou como a era ou tudo mais. Mas vai ser diferente e vai ter alguns modos interessantes. Que eu não quero falar de Jabba. Ok. Isto já me está a irritar. Uau! Esta parte ainda é mais complicada que a outra. Nós temos que adivinhar onde é que os blocos vão cair. Ok. Oh! 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 Não! Uau! Já estava quase no final e não acredito nisto. Uau! Tristeza. Eu estou triste comigo mesmo. Porque eu agora nem consigo saltar nenhum bloco. Eu acho que os meus dedos já estão congelados. Porque eu sinto a pressão a atacar-me. Isto é uma pressão muito pressionante. Ok. Oh! Ok! Oh! Por favor salta! Ok! Conseguimos! Oh! 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 Este foi... Oh! 6.788 foi o meu tempo. Isto foi o pior nível da humanidade da história de sempre. Com que ele deu negésima fenonasticamente ver. Ok. Ganhei 6 esmeraldas. 6 esmeraldas por aquilo tudo. E... É. Eu acho que vou terminar por aqui pessoal. Não sei se no próximo episódio querem ver mais. Eu não sei se vocês vão conseguir fazer um melhor tempo do que eu. Mas no próximo episódio nós vamos fazer outro desafio. Challenge 18. Secluded Laboratory. Exatamente. Este era o laboratório escondido. Eu acho que no próximo episódio vou passar para os ainda mais difíceis. Portanto, é provável que eu demore 10 anos a completar. Temos por exemplo facilidade... A indústria extrema. Temos a... A indústria de esmeralda. Temos também aqui o mundo monocromático. E o mundo colorido. Qual é que vocês gostavam de ver? Digam aí nos comentários também. E... De resto é isso. Uma coisa é certa. Com os shaders é quase impossível. Mas eu vou tentar novamente. E é isso. Se vocês gostarem e quiserem ver isto numa série. Não esqueçam de apoiar. Eu queria contar com o vosso apoio. Esmagar o gostei. Que é bastante importante mesmo. Vamos tentar chegar aos 10 mil e 1 gostei. Eu acho que é um objectivo bem fácil para nós. E... É. Muito obrigado pela vossa companhia pessoal. Novas séries vão aparecer em breve. Eu quero também começar alguns jogos como Rust e GTA 5 Online. Provavelmente. Eu não sei ainda bem. Mas eu estive a jogar novamente e gostei bastante. E é. Muito obrigado pela vossa companhia. Um abraço. E até à próxima. Creeper. Ah! Tchau. 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 Tchau.